Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar para você tudo o que acontece nos capítulos da novela Verão 90, que vão ao ar de 15 a 20 de abril de 2019. No capítulo de segunda-feira, João se interessa em participar do concurso da PopTV usando o pseudônimo de Manuel de Trás dos Montes e pede a Herculano que seja seu sócio. Vanessa veste a roupa da Top Wave e começa a se coçar. Herculano propõe a Manu a oportunidade de voltar a ser apresentadora de um programa na PopTV. Galdino diz a Vanessa que tinha pó de mico na roupa e a VJ conclui que foi Manu. Patrick come o doce de leite para ter coragem de se apresentar sem máscara na galeria. Vanessa tem uma reação alérgica e acorda com o rosto inchado. Gisele e Patrick se beijam. Lidiane aparece de surpresa na gravação do piloto do programa. Terça-feira, Jerônimo coloca Dandar e Tiziano no lugar de Vanessa para testar a imagem do casal. Alamo passa mal com a empadinha sabotada que Galdino levou para Manu e cancela o encontro com Vanessa. Mercedes fica irritada ao ver que o restaurante de Janaína foi elogiado na coluna de Vinícius. Vanessa fica furiosa quando Jerônimo avisa que Dandar e Tiziano irão substituí-la no Disque PopTV. Madá prevê o sucesso de Manu ao olhar para a mandala de sua loja. Herculano aprova o resultado do teste de Manu, que é observada de longe por João. Quarta-feira. Mercedes consegue que Alamo suspenda o acordo com Janaína. Janaína confirma com Jerônimo que foi Mercedes quem tentou impedir que ela abrisse o restaurante na época da inauguração. João coloca vários outdoors na cidade com fotos de Manu. Tiziano diz a Dandara que o falso namoro deles ajuda no sucesso da dupla. Quinzinho avalia os pilotos do concurso com os diretores da PopTV e a proposta de Jerônimo não causa muito impacto. Jerônimo fica surpreso quando Herculano chega com Manu à sala de reunião da emissora. Ele pede a Quinzinho para apresentar seu piloto. Quinta-feira. Alamo aprova o piloto de Herculano e declara Manu como a nova garota top wave. Deixando Jerônimo e Vanessa furiosos. Raimundo convida Madá para jantar. Janaína recebe um convite para um chá beneficente na casa de Mercedes. Mercedes fica furiosa com o sucesso de Janaína durante o evento que acontece na sua cobertura. Mercedes escuta Isadora contar a Tânia que Gisela está namorando Patrick. Mercedes vai à Galeria Sibéria. Sexta-feira. Mercedes se surpreende ao ver Gisela com Patrick. Lidiane aceita substituir Patrick na segunda parte do show para impressionar o Sheik Mohamed. Larissa e Quinzinho demonstram tristeza às vésperas do casamento. Gisela assume namoro com Patrick. Quinzão manda flores para Lidiane que acredita terem sido enviadas por Mohamed. A estreia do programa Nofusca com Manu é um sucesso. Larissa fica constrangida com sua despedida de solteira idealizada por Vanessa. Madá interpreta a visão que teve com Larissa. Na sua despedida de solteira, Larissa é desafiada a beijar o primeiro homem que surgir em seu caminho. E acaba se deparando com o Diego. Sábado. Diego é preso ao brigar com Quinzinho. Quinzinho confessa ao pai que ama outra mulher. Ticiano pede a Dandara para pensar na possibilidade de os dois ficarem juntos. Larissa percebe que foi manipulada por Vanessa. Quinzão manda Horácio comprar uma joia para enviar para Lidiane. Larissa diz a Quinzinho que ama outra pessoa e se declara para Diego. Quinzinho vai até Angra dos Reis atrás de Dandara. Lidiane recebe uma pulseira enviada pelo admirador secreto. Quinzinho pede perdão a Dandara. Dandara surpreende os convidados ao entrar na igreja no lugar de Larissa como noiva de Quinzinho. É isso aí pessoal, estes foram os resumos dos capítulos da novela Verão 90 que vão ao ar de segunda 15 de abril a sábado 20 de abril de 2019. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas aqui no nosso canal ou no site observatóriodatelevisão.com.br Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!